A fornalha está com uma super novidade. Agora, todas as cestas, fornalha, pizzaria e galeteria, com um cardápio de dar água na boca. Você poderá saborear rodízio com três tipos de massas, além de polenta, salada com bacon, frango a passarinho, tortéi e frango ao primo canto assado e gratinado. O tradicional rodízio de pizzas também estará à disposição, com massas e frango a passarinho, salada e batata palha. Venha para a fornalha e experimente essas delícias. Fornalha, pizzaria, pastelaria e galeteria. Rua Carlos Esperança, número 360, no Centro de Caçador. Fones 49 3567 4884, 3563 4884 ou 3567 5588.